Quer aprender mais sobre a D810 e também sobre fotografia? Veja o meu curso da Nikon D810. Com mais de 6 horas de duração, você terá acesso a todas as lições organizadas em sequência, todos os materiais extras e recursos que facilitam o estudo e a aprendizagem. Vou deixar o link desse e dos meus outros cursos na descrição do vídeo. A é para Aperture Priority, ou abertura do obturador, que é um número em F. Esse é o segundo melhor modo que você tem na sua câmera. Ele serve para deixar a câmera pronta para tirar fotos em basicamente qualquer situação sem correr o risco de tirar uma foto muito clara ou muito escura. Você escolhe o número em F, que depende da sua lente e não da câmera. Escolhido o número em F, a câmera escolhe um número para a velocidade do obturador. Você só precisará prestar atenção se o número da velocidade do obturador é ideal para a foto a ser tirada. Por exemplo, se a câmera escolher uma velocidade de um segundo para uma foto onde você não usa um tripé e vai tirar foto de pessoas, essa velocidade não será apropriada. Contudo, em termos de exposição, a câmera irá compensar a exposição escolhendo uma velocidade apropriada para isso e não apropriada para a situação. Esse modo é melhor do que o do shutter priority, porque existem poucos números em F a serem escolhidos comparado com a quantidade de números disponíveis para a velocidade do obturador. Nesse modo, a câmera não corre o risco de sair da sua abrangência métrica ao escolher uma velocidade apropriada para compensar a iluminação de acordo com o número em F que você escolher. Para alterar a abertura do obturador, use o controle frontal. O controle traseiro ficará inativo nesse modo, a não ser que você o configure para ser usado no lugar do botão de compensação de exposição. Para você associar que o controle frontal irá alterar a abertura do obturador, veja que ele se encontra próximo à lente. O controle traseiro irá alterar a velocidade do obturador. Aplausos 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 Obrigado.